Você tem 10 segundos para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o desafio Destrua Móveis Assombrados. Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite. E hoje galera eu vou ensinar a vocês como fazer esse desafio aqui Destrua Móveis Assombrados. E galera, essa missão dá pra repetir ela, beleza? Então fiquem tranquilos, é só vocês caírem aqui em fontes salgadas. Cai aqui em fontes salgadas, tá vendo essa casa azul? Quando você chegar nessa casa azul, você entra aqui e sobe essas escadas. Subindo essas escadas, vindo pra parte aqui da esquerda, você já vai encontrar esse móvel. É só você quebrar esse móvel que você já consegue completar seu desafio tranquilamente. E lembrando, pessoal, passem aí no comentário fixado que eu coloquei nesse vídeo, beleza? Que provavelmente eu vou estar em live nesse exato momento. Você que assiste live naquela plataforma roxa, sabe? É TTV lá, TTV. Aquela plataforma de lives lá roxa, tá ligado? Então, entrem aí no comentário fixado, deixa seu follow lá, me segue lá porque eu tô começando a fazer live lá, então eu preciso do seu apoio, beleza? Então, provavelmente eu vou estar em live lá, então me segue lá pra você não perder nenhuma live que eu vou estar fazendo, beleza? E lembrando, se eu te ajudei, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar seu like. Põe seu like ajuda muito a recomendar esse vídeo pra galera que ainda não viu, beleza? Não esquece, não esquece, pessoal. Entrem aí no comentário fixado e me sigam lá naquela plataforma roxa de lives, beleza? Então, o vídeo é esse, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e falou! Tchau! 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 Tchau!